Música Griôs, mestres da cultura e da tradição oral das suas comunidades. Aqui, elas cantam com as crianças do projeto Rede Escola Viva, realizado pelo Instituto Cairóis, em Minas Gerais. Enquanto a gente está conversando com as crianças, a gente está divertindo as crianças e divertindo também, né? O projeto Rede Escola Viva é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Nova Lima. Então as crianças, elas vêm para o projeto no período noturno que não estão na escola. A gente trabalha com as oficinas de arte e educação, então a gente procura oferecer aqui uma variedade de linguagens e atividades que possam contribuir no desenvolvimento global dessa criança. Eu não conseguia desenhar tão bem como eu desenho, eu não conseguia mexer nem com ferramentas, não sabia tocar nada. Agora eu gosto e agora eu sei. Eu gosto daqui porque aqui tem várias coisas que eu não fazia antes. O programa foi um dos finalistas do Prêmio Itaú Unicef. A iniciativa reconhece o trabalho de ONGs que, em articulação com a família e a escola, contribuem para a educação integral das crianças e dos adolescentes. A escola hoje está totalmente integrada ao Cairose. O Cairose é a escola, a gente desenvolve o planejamento pedagógico do projeto em conjunto. E o projeto é um só. A escola, ONG, é um só. A escola, ONG, é um só. A escola, 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 a escola. Legenda por Sônia Ruberti